O jornalismo na TV Leste, houve deputados federais e estaduais eleitos para representar a região leste e nordeste de Minas na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Nossa produção está em contato com as assessorias para o agendamento das entrevistas. Até aqui a gente já entrevistou o deputado estadual eleito Enes Cândido, o deputado federal reeleito Leonardo Monteiro. E hoje com muita alegria estamos recebendo aqui no estúdio um amigo pessoal, o coronel Sandro, reeleito deputado estadual pelo PL com 65.173 votos. Seja bem-vindo deputado, boa tarde. A primeira pergunta é o seguinte, na eleição de 2018 o senhor esteve aqui comemorando a vitória extasiado, teve 48.533 votos, dessa vez 65.173, um crescimento expressivo de quase 20 mil votos. A que o senhor atribui isso? Boa tarde. Bom, primeiro boa tarde Nico, amigo pessoal de longa data, boa tarde aqui os telespectadores do Balanço Geral. Eu atribuo uma aprovação do que nós fizemos nesse mandato. Então, o eleitor é muito inteligente e ele avalia, ele pesquisa. Então, ele verifica, olha, nós elegemos esse deputado em 2018, ele se compromissou a fazer isso. Depois eles vão lá e conferem. E quando foram conferir o serviço prestado, eles encontraram aquilo que eu disse que iria fazer. Então, eu acredito que eu devo esse aumento expressivo na votação, ao fato de ter cumprido os compromissos que foram ajustados lá na eleição de 2018. A principal bandeira que a gente percebeu, pelo menos no primeiro mandato do senhor, foi a segurança pública, né? Neste novo mandato, que se inicia a partir de fevereiro de 2023, prossegue com isso ou o senhor pretende atuar em outras frentes? Ou alguma outra que a gente não tenha conhecimento que o senhor tenha atuado lá, que o senhor possa atualizar para a gente? É, a sua observação é importante. Embora seja mais visível essa atuação minha que eu tenho pela segurança pública, e eu faço primeiro por princípio, que eu acho que policiais, sejam militares ou civis, eles têm que ser valorizados, porque na atividade do dia a dia, principalmente, eles podem perder a vida para nos proteger. Então, tem que ter um tratamento não privilegiado, mas diferenciado de acordo com a periculosidade da atividade. E a outra razão é porque eu sou militar, sou veterano da polícia militar, com muita honra, servi 30 anos, cumpri a minha obrigação, e agora eu estou na vida política, eu me sinto no dever de proteger a segurança pública e proteger também os meus irmãos de farda, irmãos policiais civis também, polícia penal, agentes sócio-educativos que estão lá. Mas, como eu sempre falo, eu não sou um deputado monotemático. Eu trabalho com diversos temas, a gente vai de temas ideológicos, que passa pela segurança pública, a ação municipalista, porque tem espaço para isso, eu tenho disposição para isso e eu acredito nisso. Então, sim, vou continuar fazendo a defesa da segurança pública com mais vigor ainda, além de cuidar das outras pautas que me são muito importantes, e eu acho que é importante também para o Brasil, para Minas Gerais e para o governador Valadares e região. Deputado Coronel São André, eu quero repetir ao senhor aqui uma pergunta que fizemos aos dois candidatos que foram eleitos, o deputado estadual Enes e o deputado federal Leonardo Monteiro. E é uma pergunta recorrente aqui no contexto da nossa produção, muita gente manda mensagem sobre os hospitais regionais de Teóflotone e de governador Valadares que não foram concluídos. Como que o deputado estadual pode fazer essa interface, essa interlocução no sentido de cobrar e acompanhar quando é que isso vai ser finalizado? É importante essa observação sua, porque em relação aos hospitais regionais que estão parados no estado, acho que salvo engano mais de 10, incluindo o de governador Valadares e o de Teóflotone, que estão no nosso radar por estarem aqui na região onde eu tenho uma relação afetiva, principalmente com toda a população. A participação já começou há muito tempo. No meu caso, como deputado, nesse mandato, nós tivemos uma participação para chancelar e dar o apoio ao governo para fazer aquele acordo com a Vale, que resultou na liberação do recurso para a conclusão das obras do hospital regional. O que impediu que isso já tivesse sido concluído? Porque o governo tem a visão de uma forma de gestão, uma metodologia de conclusão de trabalho do hospital regional, que ela não se mostrou muito ágil, porque eles querem licitar tudo, tanto a conclusão das obras, como uma empresa ou consórcio de empresas que vai fazer a gestão do hospital. Então, isso dificultou o processo licitatório. Tem toda uma pactuação que tem que ser cerrada. Tem uma série de questões complexas, mas o que eu acredito? Inclusive, das ações macro que eu pretendo desenvolver nesse mandato agora, a conclusão do hospital regional de governador Valadar de Itaoflotone é prioridade número um na área da saúde, que não impede que eu continue fazendo aquelas ações municipalistas, que depois nós vamos falar delas, que ajudam os municípios. Então, sim, nós vamos ajustar com o governo, fazer uma gestão muito próxima e exigir que se o modelo da forma como se quer colocar em funcionamento o hospital regional esteja atrapalhando, que se mude esse modelo. Nós queremos o hospital funcionando. Não importa se ele vai ser administrado pelo Estado de Minas Gerais, se vai ser administrado por um consórcio de municípios, se vai ser administrado por um consórcio de empresas ou empresas privadas para fazer essa gestão. O que é importante para todos nós aqui do Vale do Rio Doce é que o hospital entre logo em operação. E isso é compromisso de uma das ações macro que eu pretendo desenvolver. Coronel Sandro, vamos voltar um pouquinho aqui na agenda de 1º de fevereiro de 2019, quando o senhor estava chegando lá em Belo Horizonte, tomando posse, um novo universo que é a Assembleia Legislativa e de lá para cá, quais foram os principais desafios e também conquistas desse parlamentar novato na política e novato na Assembleia? Sim, nós chegamos na Assembleia Legislativa em 2019 dentro de um contexto de uma eleição que teve um componente ideológico muito forte e que, na minha avaliação, ele veio para ficar e a prova disso é essa eleição agora, principalmente no segundo turno. E a grande novidade, tanto para quem já estava na Assembleia naquele momento e foi reeleito, para quem estava chegando, é que chegamos lá com pensamentos que antes estavam adormecidos pela sociedade que ninguém poderia falar, que são pautas conservadoras. Então, antes, por exemplo, não se falava e não se discutia e ninguém enfrentava publicamente, ser contra o aborto, que é uma pauta conservadora. Nós somos a favor da vida. Nós não apoiamos o aborto em hipótese alguma. Questão da ideologia de gênero, questão de aumento de tributos. Nós somos a favor de um Estado mais enxuto e que a carga tributária, impostos, sejam em níveis razoais. E que não penalize tanto os municípios. Não penalize. Nós chegamos lá com a proposta de simplificar tanto a legislação tributária quanto a legislação relacionada aos empreendedores e também a legislação ambiental, porque isso dificulta o desenvolvimento e, por tabela, impede que se aumente, se oferte novos empregos, impede que a receita do Estado seja aumentada, porque a gente defende que o mercado possa trabalhar sem muitas amarras estatais, porque a gente vê o exemplo no mundo dos países mais ricos do mundo em que a liberdade econômica está em um patamar elevado e o desenvolvimento do povo e a qualidade de vida do povo também está em um patamar elevado. Estados Unidos, Inglaterra, Itália, enfim, países da Europa. Então, nós encontramos esse ambiente e começamos a falar sobre isso. e a apresentar projetos sobre isso. Trazer a discussão do que antes não era discutido. Impedimos o avanço de muitas pautas da esquerda que nós combatemos, pautas que flexibilizam o aborto, pautas que querem sexualizar precocemente crianças dentro de sala de aulas com temas que não devem ser tratados em ambiente escolar, principalmente em crianças de terra e idade. Enfim, então, só que nós não tivemos sucesso em algumas coisas porque, se eu te falar hoje lá, nós temos muitos conservadores na Assembleia, nesse mandato, mas o conservador bolsonarista lá, nós temos dois, que sou eu e o outro deputado aí, que foi até o mais votado, o Bruno Engler, do Estado de Minas Gerais nessa eleição. Então, assim, a gente chega agora para o segundo mandato mais amadurecidos, já conhecendo bem o regimento. Já sabendo, né? Conhece o regimento, sabe circular na Assembleia, né? Já circular na Assembleia e com uma grande vitória esmagadora nas urnas. Nós aumentamos o número de deputados que são conservadores, tanto em nível federal, estadual, no Senado, e isso traz um alento. O que nós estamos lá é para defender a liberdade, a vida e a família, principalmente. Coronel, as considerações finais aí e uma mensagem ao seu eleitor e também a toda a nossa audiência aqui do Balão Geral. Ok, eu quero agradecer as pessoas que confiaram em mim para mais esse mandato. Se, como eu disse, acreditaram, viram a prestação de contas e falaram, não, vamos repetir, porque foi bom. E eu quero deixar bem claro aqui para o leste de Minas, o meu compromisso macro com a região que passa pela conclusão o mais rápido possível do hospital regional, porque é uma necessidade e não dá para ficar mais discutindo sobre detalhes de como vai ser a metodologia de gestão ou não. Não, temos que superar isso e colocar em funcionamento. Esse é o compromisso renovado, porque eu já atuei na retomada das obras, que foi abandonada pelo Partido dos Trabalhadores quando esteve no governo do Estado. Outro compromisso, nós conseguimos reativar a unidade independente da Polícia Militar em Governador Valadares, que era o quadragésio terceiro batalhão na Vila Isa, que tinha sido retirado daqui também na gestão do PT. Conseguimos, depois de dois anos de mandato com o comandante-geral para trazer a unidade autônoma. Está a quinta cia lá, mas eu não estou satisfeito. Eu quero lá uma unidade de nível batalhão, porque aquele lado lá de Governador Valadares é tão importante quanto o lado de cá que tem o sexto batalhão. O tamanho de muitas cidades, né? Exatamente. Então, nós temos que ter lá uma unidade de nível batalhão. E o que eu vou procurar desenvolver também, são três, é buscar empresas em indústrias para Governador Valadares, considerando que agora nós temos um plus à área da Sudene. Vamos ter aqui o Banco do Nordeste, que eu discuti, quando foi aprovado, eu fui lá para discutir com o presidente do Banco do Nordeste, levei um estudo de cinco municípios aqui da região, eles aprovaram o estudo, só ampliaram, me ligou, por exemplo, falou, vão ser cinco, uma em Governador Valadares. Então, nós temos que trazer agora indústrias e empresas para cá. Então, essas três ações macro que eu pretendo fazer e priorizar no meu mandato aqui para a região e incluo o Hospital Regional de Teoflotone, que é uma região onde eu tenho muito carinho, devo muito àquela região. E vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, multitemático, defendendo a família, defendendo a vida, a liberdade, a propriedade e fazendo uma ação municipalista que nesse mandato meu foi possível a gente ajudar mais de cem municípios. Ao todo, nós fizemos inserções no orçamento de mais de 60 milhões de reais para ajudar os municípios nas suas dificuldades. Então, em linhas gerais, é isso que a gente pretende fazer no mandato e ser e continuar sendo uma voz ativa e fiscalizadora da nossa região. E quando eu falo nossa região, eu falo governador Valadares, Teó Flotone, Vale do Aço, exatamente, porque eu sou o único deputado conservador e que tem um lado bem definido na política ideológica eleito por essas regiões. Vale do Aço, deputado estadual, Vale do Aço, Vale do Mucuri, Vale do Jequitionha e aqui o Vale do Rio Doce. Então, gente, é isso aí. Coronel Sandro, felicidades no mandato lá, que muito progresso vem para a nossa região. Obrigado aí. Obrigado, Nico. Um abraço. Tamo junto. Deus abençoe. Valeu. Um grande amigo. A gente torce, né, para que a nossa região se desenvolva, né, à medida que vamos elegendo novos representantes. Eu quero só dizer aqui, Jarão, em nome da nossa produção, que a nossa equipe continua em contato com a assessoria dos demais deputados que foram eleitos. inclusive Valadares tem o suplente senador, né, o Alex Diniz é suplente do senador Cleitinho. Então, a gente está em contato com as equipes para trazer aqui que todos possam falar aí com a nossa área de cobertura para a gente saber, né, se envolver aí no desenvolvimento da nossa região.